E aí meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um novo aplicativo brasileiro com o qual nós podemos ganhar dinheiro simplesmente assistindo vídeos e de maneira ilimitada, tá? E esse aplicativo ele paga tanto no PicPay, Paypal e também via Pix Então para você que está querendo um aplicativo aí de renda extra para ganhar dinheiro confesso que esse é um dos melhores aplicativos que eu estou usando no momento e tenho certeza que vocês também vão gostar dele Antes disso aproveite para curtir esse vídeo Também inscreva-se no canal e ative o sino de notificações se você ainda não for inscrito Eu posto dois vídeos todos os dias com as melhores dicas de aplicativos e sites para você ganhar dinheiro na internet Olha só pessoal, esse aplicativo foi lançado no dia 17 de março de 2021 e já tem mais de 100 mil downloads Então isso mostra realmente um verdadeiro sucesso desse aplicativo um aplicativo nacional, aplicativo brasileiro que está pagando tanto via PicPay, Pix o nome é esse para você que vai procurar na Play Store Earn Money BR, digite tudo junto para você encontrar o aplicativo, tá? Então já instalei o aplicativo aqui, como eu falei para vocês é um dos que eu mais gosto de utilizar nesse momento Quando você baixar esse aplicativo, você vai precisar fazer um login ou utilizar na sua conta do Google ou Facebook, tá? Aqui vocês podem ver o meu saldo inicial, as moedas que eu já tenho dentro do site e aqui nesse aplicativo, a cada 15 mil moedas eu posso converter para 1 real de saldo Então o valor está já em real, você não precisa converter ele 15 mil moedas não é tanto assim porque esse aplicativo é bem generoso na pontuação A gente ganha mais de 100 pontos por cada tarefa realizada Então não é igual aqueles aplicativos de clique, porque você vai clicar, clicar e vai só receber 1 ponto por cada clique ou 10 pontos, né? É mais de 100 pontos, tá? 150, 180 pontos Aqui vocês podem ver o chat, ó se tiver algum problema, né? Se tiver dando algum bug, vocês podem entrar em contato com ele também dar seu feedback Aqui vocês podem ver a opção de loja, ó mas é uma opção que eles ainda estão desenvolvendo Também aqui as tarefas, que é a parte que a gente vai ganhar dinheiro, né? Vocês podem ver aqui que tem as opções de ganhar dinheiro tanto jogando jogos, assistindo vídeos E aqui, ó Para cada 15 segundos de anúncio assistido, você ganha 150 moedas Então é só clicar nessa opção aqui, ó De assistir os anúncios Vai aparecer um anúncio A gente fica aqui, ó E espera só os 15 segundos que ele fala Realmente é isso É bem rápido, tá? Aqui, ó Você ganhou 150 moedas Beleza Após isso, é só esperar o X aparecer aqui no canto superior Vou clicar aqui pra já minimizar Sair do aplicativo E já ganhei as 150 moedas que eles falam que a gente vai ganhar Também tem a opção de check-in diário Mas ainda está em desenvolvimento, né? Esse é um aplicativo que está se atualizando constantemente Sempre a gente recebe notificações dele aqui De atualizações É um aplicativo que ele realmente informa tudo que ele está fazendo Ah, deixa eu mostrar pra vocês Entre todos os aplicativos que eu tenho Esse é o que mais manda notificações Desde atualizações A data de pagamento Então eles nos informam Sobre praticamente tudo que está acontecendo Então esse é um ponto muito positivo desse aplicativo Recentemente também eles colocaram agora Essa função de rádio, tá? Pra gente ganhar 5 mil moedas A cada 30 minutos Ouvindo música Então pra você aí que está, por exemplo Fazendo alguma atividade Pode deixar logado aqui no aplicativo Ouvindo música E você vai ganhar moedas aqui dessa forma Tá? Então também é uma ótima opção Agora no momento não está funcionando Está em desenvolvimento Atualização aqui E eles também têm a opção mais comum Dos aplicativos Que é indique e ganhe Mas no momento também está passando Com uma certa atualização Mas você pode ganhar até 10 reais Por cada amigo que baixar o aplicativo Utilizando o seu link de convite Tá? Aqui no app Outra opção que eu gosto muito Aqui nesse aplicativo É de joga e ganhe Por enquanto ele só tem duas opções de jogos Que são esse primeiro jogo aqui da bolinha E esse outro jogo aqui do Yet Em ambos os jogos Vocês vão ganhar até 300 moedas A cada 5 minutos Jogados nesses jogos Eles falam que em breve Terão mais opções de jogos Eu gosto muito desse aqui do Yet É o que eu passo mais tempo jogando Só dá o play nele aqui Vou mostrar rapidinho Só pra vocês verem como é Clicar aqui pra continuar Não precisa fazer login Nada Só dá o play Eu gosto muito desses aplicativos Pra gente ganhar dinheiro jogando Porque dá pra se interter Passar o tempo Entendeu? É um pouco É mais divertido Do que só ficar clicando Ou assistindo anúncios Particularmente Eu gosto muito desses Tá? Então Já morri aqui Como eu já falei A cada 5 minutos que você joga Você vai ganhando dinheiro Aqui no aplicativo Agora pra converter Esse dinheiro As suas moedas Quer dizer É só você clicar aqui Em converter moedas A cada 15 mil moedas Você consegue converter Para 1 real Pronto Troca realizada Vejam que aumentou agora Meu saldo Pra 3 reais E pra gente sacar É só clicar aqui nessa opção Sacar O valor mínimo de saque É 5 reais E você pode fazer esse saque Tanto via Pix PicPay Como eu mencionei Mercado Pago E também Paypal E tem essa opção SmartPay Tá? Todas essas opções aqui acima O valor mínimo de saque É 5 reais Para você ver mais vídeos De aplicativos Para ganhar dinheiro Não esqueça De se inscrever No canal E também De ativar O sino de notificações Como eu já falei Eu posto 2 vídeos Todos os dias Com os melhores apps E sites Para você ganhar dinheiro Na internet Agora eu te desejo Muita saúde E prosperidade Nos vemos Em um dos próximos vídeos E bora fazer dinheiro Tchau 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 Tchau